E é muita frase, vocês sabem o que vocês conhecem? Aí, eu ia pintar, eu ia pintar, eu ia pintar... Aí você disse, é, é.. Então, a senhora é, eu faço assim, Pai do ano, vem... Aí, óleo, caia, óleo, dá uma voz de coração aí, né? Dava que eu pegar, Eu falei que vai dar uma olhada E ai, tá, só porque eu não vou apertar Se pushing no coração, Vai, 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 vai Bate-me, vai, vai Bate-me, pate-me, pate-me, pate-me Amém. 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 Amém.